Mãe era muito assim, sabia muito de remédio, né? Aí a gente aprendia. Até mesmo na alimentação, não tinha carne. Aí botava folha de tirimum, tocava fogo no olhinho da semente de tirimum pra cozinhar, pra botar dentro do feijão. Neves, assim, foi um aprendizado pra nós. A gente, muitas vezes, nem conhecia a placa. A meu ver, Neves caminha com ancestralidade lá dos seus povos antigos, ancestrais, afrodescendentes que estão aqui, né? E que caminha com ela, com os encantados. Ela tem essa prática como uma missão para servir as pessoas. Neves é sinônimo de hospitalidade, é sinônimo de acolhimento e de cuidado.